Olá, eu sou o Bernardo, diretor da Sorredentes. Quero contar para vocês como aceitar o convite da Consiste para assistir ao lanchinho sobre cuidar do corpo com o Diogo Andrade da Triação confirmou um caminho de mudança na minha vida. Eu gostava de correr e já tinha consciência de que precisava melhorar. Assisti ao lanchinho para ver se pegava alguma dica, mas foi muito mais do que isso. Mudei um padrão de 3 meses de academia por 9 meses de sofá para o app treinar 1 hora por dia. Com 9 meses de treino, corri na primeira meia maratona. Foi uma evolução muito rápida, que exigiu muita disciplina. A saúde e o bem-estar melhoraram e confirmaram o caminho da vitória. Assista o lanchinho da Consiste. É uma boa prática.